Agora terremoto, tremor de terra. Só que eu falei pra vocês, pessoal, tremor de terra tem várias origens. O abarocísmo mais poderoso, mais destruidor, é de origem tectônica. E aí é aquilo que eu falei lá no comecinho da aula passada. Tem tectonismo no Brasil? Não. Por quê? Porque o tectonismo só acontece no contato de placas. Tem terremoto, tem abarocísmo no Brasil? Sim. Só que de outras origens. E exatamente por isso que o poder destrutivo dele vai ser menor. Por isso que a energia liberada por ele vai ser menor. Certo? Então fique claro pra você. Abarocísmico tem no Brasil? Sim. Terremoto tem no Brasil? Sim. Só que de origem não tectônica. Tectonismo tem no Brasil? Não. Porque só acontece no contato de placa. São coisas assim. Ou o abarocísmo é igual, só que a origem é diferente. Ou o tremor vai ser igual. Você tem terremoto e o manemoto. Qual que é a diferença? É ridícula essa pergunta. O que é terremoto? É quando o tremor acontece no mar. O que é o manemoto? É quando o tremor acontece no mar. Só que você não tem uma vontade grande de falar o que acontece aqui? Tá, tá. O que o manemoto faz? Não. Não necessariamente. O maremoto pode ou não gerar tsunami. Pode ou não. Depende do tipo de tremor que tiver, que ocorrer embaixo do assoalho marinho, ele pode gerar tsunami ou não. Então, nem todo maremoto, maremoto não é sinônimo de tsunami. Tsunami é uma possível consequência de um maremoto. Certo? Então, maremoto é quando você tem o quê? O tremor. Vamos imaginar, ah, o nosso continente. Vem com o que eu falei. Nosso continente vai ter um dobramento moderno na parte oeste, chamado de Andes. Depois você tem uma bacia sedimentar na nossa região, chamada de bacia platina. Até você chegar no estudo cristalino, que é chamado para a observação natural de colésio sudeste. E aí, depois você chega na praia. Só que aí a praia tem a plataforma continental, depois vem a bacia oceânica. E aí, vem o oceano aqui. Se o tremor acontecer aqui, ele vai ser um maremoto. Se o tremor acontecer aqui, ele vai ser um telemoto. Essa é a diferença. Só que conforme o tremor acontecer aqui no assoalho marinho, ele pode gerar tsunami ou não. Então, essa é a diferença. Tá? Bom, quando você fala de avalucido, você tem dois termos que é muito importante vocês saberem, porque se você não souber isso daqui, quando você ouve falar de um tremor, você pode falar besteira. Eu já vi muito jornalista, ou muito telejornal, falar besteira ao usar o termo de forma incorreta. Mas é jornalista, amigo. Cientista é cientista, jornalista é jornalista. O jornalista faz a matéria dele perguntando para pessoas. E muitas vezes as pessoas que o cara perguntou, o cara não tem muita noção. E ele só repete a besteira que ele ouviu. Eu fiquei muito triste com um amigo meu, chamado Evaristo Costa. Vocês conhecem o presente do Jornal Hoje. Eu fiquei assim, meio chateado. Por quê? Eu já estava assistindo aquele programa, estou de folga, que é na sexta-feira. O Jornal Hoje é aquele meio-dia. Começa às 1h20 e termina às 1h55. Porque é o horário que eu fico lá assim, ó. Dormindo que nem férias depois do almoço. E o que acontece? Na sexta-feira tem esse programa, estou de folga. E um dia ele sona lá para o Rio Araguaia. O Rio Araguaia faz parte da bacia do Tocantins. E a abertura do jornal hoje, Evaristo Costa e Rede Nacional. Hoje vamos no Tocantins. Hoje vamos conhecer o destino turístico chamado Rio Araguaia, que faz parte da bacia amazônica. Quando eu ouvi isso, doeu o meu ouvido e a relação com o Evaristo ficou estremecida. Por quê, amigos? Ele termina junto. Se você pegar a bacia do Rio Amazonas e a bacia do Tocantins, termina no mesmo lugar. São bacias diferentes. E aí eu pensei, como que pode uma rede nacional, de uma Globo, dar uma mancada tão grande quanto essa? E aí quando foi mostrar a reportagem, tinha uma repórter lá. Então, estão aqui, aqui no Araguaia, que vai parte da bacia amazônica. Aí eu vi, está onde veio a moto. A mulher fez uma reportagem lá e ele só replicou a informação. E no final, tecnicamente terminava. Tem muita gente que usa esses termos aqui de forma errada, epicentro e hipocentro. E aí você interpreta totalmente de forma errada a consequência desse termóbulo do sinal. Tá? Então, a questão é a seguinte. Qual a diferença? Eu já falei isso pra vocês. Qual a diferença entre queimadura do primeiro, segundo e terceiro grau? Ou não falei isso pra vocês? Não? Então, pois é. A questão é, a diferença de queimadura é o quê? A profundidade da queimadura que vai chegar. Se você tem uma queimadura que fica superficial, isso vai pegar a epiderme. Então é primeiro grau. Se pegar lá no fundo, pega a hipoderme. Então, epi, quer dizer o quê? Superficial. Hipo, quer dizer o quê? Profundidade. Então, quando você fala de epicentro, você fala a distância linear, a distância superficial que você tem. Olha, nunca usei o termo superficial. Fica muito melhor. Epicentro é a distância superficial que você tem da onde aconteceu o evento. E hipocentro? O hipocentro leva em consideração o quê? A profundidade. Então, por exemplo, esse maremoto que aconteceu aqui. Essa profundidade aqui, ó, vai ser o epicentro, é o hipocentro. E se você tiver aqui, ó, qual que vai ser a distância do epicentro sua? É essa distância aqui, ó. É relativo. É relativo exatamente por quê? Porque o deslocamento de um tremor, vou imaginar que aqui, ó, aqui é o hipocentro. O deslocamento do tremor, ele é em lombras. Mais ou menos que nem quando você fica jogando pedrinha no lago. Ai, fala naquela lumbinha. É quando vem um pato achando que é comida, você joga no pato. Fica mais legal. Só que o que vai acontecer? Depende do tipo de rocha. Se for uma rocha padronizada, você vai perceber que o deslocamento dela vai ser homogêneo. Agora, se você tiver uma rocha mais dura aqui, o deslocamento vai acontecer de forma diferente. Então, o que acontece? Pode acontecer o hipocentro aqui, ó. E, quando você... Eu peguei um tremor no Brasil. Eu peguei um tremor... É louco, amigos. Eu não sei por que acontece comigo essas coisas. Sinceramente, eu não sei. Mas é que eu me exponho também. Eu vou para onde as coisas estão e as coisas acontecem. Quando eu estou lá, eu atraio merda, eu acho. Eu fazia a geografia em Presidente Prudente, 1988. Mais ou menos, em abril. Primeiro semestre. A gente morava numa república e era tipo terça-feira, assim. Então, está lá, 11 horas da noite. Velho, qual que é a dinâmica de república terça-feira? Ficam falando merda. Falando merda. Tinha lá, no caso, um cara que toca violão. Sempre tem um cara que toca violão. Não tem problema. Sempre vai aparecer o cara. E o cara estava tocando... Naquela época, quem estava na moda era Engenheiros. Olha aí. Então, a música que a gente estava cantando era... Nas entrelinhas do horizonte dessa highway, silenciosa highway. Ficava lá cantando, né? 11 horas da noite, eu falava... Chega, terça-feira, amanhã tem aula, vamos todo mundo dormir. Vamos lá, estou valente, dá um mijado, beber uma água e tal. 15 para meia-noite eu deitei na cama. E o que que aconteceu? Quando você liga a TV de manhãzinha, depois de ter assistido a TV de noite, o volume não está baixo? Você assistiu de noite. Está lá, assim, né? Que legal, beleza. Aí você volta para a mesma TV e liga no dia seguinte de manhã. Você consegue ouvir? Por que não? Acontece todo dia. Se fosse isso, seria uma produção misteira que daria eu vou tirar o negócio, vai encerrar tudo ali. Porque de dia vai barulho. De dia você tem mais barulho. De madrugada fica aquele silêncio. Você está morado lá na Expo Basura, cara. Nesses dias, né? Mas, geralmente, aquele ponto silêncio. E aí você pode baixar o volume. Então, meia-noite, eu deitei, 15 para meia-noite, deitei, fui lá dormir. A gente morava em uma república que tinha portas assim, ó. Você já viram quando você mora em uma casa que tem porta assim, passa a caminhão na rua? É assim, ó. Só que você não escuta esse barulho. Porque você escuta o caminhão. Só que acontece, meia-noite, naquele silêncio da madrugada, a porta da casa começou a fazer assim, ó. Todo mundo... Caralho, meu marido, 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 meu marido. Vamos sair pra rua, pela morte, eu sou o fervido lá, vai, tá me mijando, meu marido. Aí todos nós falamos, vamos comemorar. E tudo virou festa. Tão com o pontobedo, quatro horas da manhã. Festa na faculdade é só no tipo, caiu o giz, festa na queda do giz, né. Então, é muito louco, pessoal. Se esse evento tivesse acontecido duas horas da tarde, ninguém ia perceber. A gente só percebeu o que aconteceu exatamente... Imagina, você no meio da Expo com a Sousa é um negócio desses. Você fala, vai sim, ó. Não ia perceber. É muito louco. Aí, no dia seguinte, tinha lá um professor de geologia explicando que o quê? Teve um caso de um cara que estava fazendo um poço artesiano na fazenda dele. E ele, ao fazer um poço artesiano, saiu água quente. E aí, não teve dúvida, fez na fazenda dele um parque aquático. E aí, encheu de água quente. Quando ele inaugurou, seis meses depois, acabou a água quente e ele faliu. E o que acontece? Se aquela aquifera que tinha água ficou oco, diríamos assim. E ao ficar oco, ele teve uma acomodação de rocha que gerou o tremor lá em cima. Só que foi um tremorzinho, em escala, mais ou menos, 2.8, 3. É fazer barulho só e que se fosse de dia, ninguém ia perceber. Por quê? Porque não foi de origem tectônica. Porque se fosse de origem tectônica, ninguém ia perceber. E aí, o que a galera fez? Esse tremor de terra foi sentido em Pirapozinho, em Rancharia, em Presidência Pitássio, Presidente Prudente, Presidente Pescesano, Presidente Bernardes. E aí, a partir da percepção do evento, a galera traça o polígoro. E a partir desse polígoro, define o centro da área de ocorrência. Esse é o epicentro. Claro, se você estiver em cima, você vai sofrer muito mais consequências. Se você estiver meio na borda da polígora, você sente menos. Então, epicentro é a distância linear que você tem de onde aconteceu. E hipocentro? Hipocentro é a distância de profundidade. E esse daqui é muito mais decisivo. Exatamente por quê? Porque se o hipocentro for próximo da superfície, a energia vai ter pouca capacidade de dissipação, ela vai ser transferida para o zero. Se tiver uma profundidade grande, até essa energia chegar, ela se dissipa. Certo? Então, se um dia você ouvir tremor, ah, tem um terremoto lá em tal lugar. Procure a informação mais básica que é o hipocentro. O hipocentro vai ser mais, eu acho, mais decisivo na potência que vai chegar na superfície do que o epicentro em si. Tranquilo? Beleza? Só para exemplificar, você teve lá, qual que foi o terremoto? Terremoto que vocês, como gente, ouviram dizer que mais devastou. Como gente, vai? Eu não concordo. Não concordo porque o que fudeu lá no Japão não foi o terremoto. Não sei se foi você que falou. Não, foi o terremoto, desculpa. Não, eu concordo de contas. Não foi. O do Japão, ele gerou consequências indiretas, que seria o vazamento e tal, lá, lá. Mas o terremoto em si não deu tanto problema. Por quê? Porque ele foi um maremoto. Então, a fudeção foi por causa da tsunami que desencadeou. Agora, teve o terremoto. Vocês estavam vivos já. Vocês eram meio cusados. Que fudeu tudo. Que a galera se fudeu feio. Haiti. Haiti. Se eu não me engano, o terremoto do Haiti foi em 2010. O do Japão foi em 2011. O que aconteceu? O terremoto do Haiti gerou aproximadamente 250 mil mortes. Aproximadamente. Ninguém sabe ao certo, porque o Haiti é tão foda aqui. Ninguém sabe ao certo quanto que tem. Nasce gente, ninguém registra. É o Amazon. Infelizmente, o país passa por uma situação dessa. Só que, olha que coisa louca. Se eu não me engano, 15 dias depois, teve um terremoto no Chile. Por quê? Porque faz parte também de uma placa tectônica. Então, teve uma acomodação em muito normal. Você tem um tremor e ter réplica, tem coisas assim. Então, teve o terremoto no Haiti. A placa tectônica sul-americana teve uma reacomodação que já tornou o tremor no Chile. O Chile morreu em 800 pessoas. A pergunta que eu sempre faço é por que no Haiti morrem 250 mil e no Chile 800? A resposta que sempre aparece é essa. Mas a questão é, se o terremoto que teve no Haiti acontecesse no Japão, eles se fudiam. E aí? Você continuou, então, por isso? Você continuou com esse argumento? Não. Eu concordo, concordo. O Chile tem um preparo muito melhor do que o Haiti. Mas não foi isso. Tanto é que, olha que coisa louca. O terremoto do Chile foi mais forte na escala Richter. Mais famosa, Richter. Se eu não me engano, o terremoto do Haiti foi 8 e na escala Richter e no Chile foi 8.2. Isso aqui é terremoto foda. É terremoto correto. Pois não. Posso tentar estar em 8? Sim. Porque no Haiti estava o hipocentro? É, por aí. Não é... Cuidado. O hipocentro é a profundidade. O hipocentro estava... Não, exato. Ó, juntou os dois, por isso. O Haiti foi foda. Mas por isso que eu estou falando. A questão de estrutura faz a diferença, sim. Mas o que fez a diferença mesmo foi o quê? O terremoto do Haiti, ele aconteceu a uma profundidade de mais ou menos 5 quilômetros. Embaixo da cidade de Porto Príncipe. O que aconteceu? Fez assim, ó. Os terremoto foram para a vó e voltaram. E o do Chile? O do Chile aconteceu o epicentro a 30 quilômetros e o hipocentro a 30 quilômetros de profundidade. E a energia, você mede aonde? Na origem do tremor. Então, o que acontece? O terremoto do Chile, até a energia chegar na superfície, ela foi dissipando. E a cagada foi o seguinte. Não ia morrer ninguém. Sabe o que aconteceu? Olha que lindo. A América, isso a gente fala de Chile. É o país maior que realmente é. Mas, meu, a gente é latino-americano. Tem dinheiro no bloco. Mas, né, dinheiro, vai ter dinheiro. Mas, que seja. O que acontece? Então, os caras, quando teve o tremor aqui, eles detectaram. Falaram assim, vai ter tsunami. Todo mundo, é, meu Deus, não tem, não tem, não tem nada. Não, não vai ter, não. E teve. Então, a galera saiu, falando, vamos lá, para as montanhas, front to the hill. E ficaram lá. É, mas não, pode voltar que vai ter nada. Ah, beleza. Então, foi erro de informação. Foi cagada. Não morreria ninguém. Aí, eu concordo com a estrutura. Nisso, eu concordo. Agora, foi a questão de epicentro e por cento. Mas, então, a gente tem a energia maior. Sim. Então, é por isso que eu não estou falando. Quando você fala de energia, você está falando de uma coisa que é chamada magnitude. E a magnitude é medida na origem do fenômeno, que é lá com o hipocentro. E aí, dependendo da profundidade, dependendo da rocha onde ele acontece, dependendo... Vai chegar uma maior ou menor energia aonde você está. Certo? Então, a energia do Chile é maior que a energia liberada do Haiti. Só que essa energia foi transferida direto para os caras. E essa daqui se dissipou. Bem mais profundo. E o hipocentro? Foi mais distante. Não. O hipocentro e o hipocentro foram maiores. Por quê? Porque aconteceu distante da galera e numa profundidade grande. E o do Haiti, não. Aconteceu embaixo de onde você está e pertinho do Chile. Então, não conseguiu a paciência. Certo? Entendeu? E aí, aquilo lá que eu falei para você. Meu, a estrutura que o país tem ou não, é claro que vai minimizar ou não. Japão, pela mulher dela, o Japão tem uma tecnologia de alicerce com amortecedor, pêntulo no meio do prédio. Tem um locão que fez o quê? Fez uma casa de papel. E aí, casa de papel, você pensa no quê? Naquelas paredes de papel que separam a cômoda. Não é? É a coluna de papel. Para o quê? Para a casa tremer. Que legal. É, ele não mora nada. Mas é outra história. Se você quiser realmente saber se fludeu ou não, você tem uma outra escala que é feita a partir do quê? Da destruição gerada pelo fenômeno. E aí, ela se chama Mercali. Na escala de Mercali, você tem uma dificuldade maior de tê-la. Por quê? Porque para você gerá-la, você tem que ir no lugar onde aconteceu. Você tem que pegar um cientista e falar, vem cá aqui no Haiti, dá uma olhada aqui. Aí fala, nossa, fodeu tudo. Aí é a escala 5. Teve um tremorzinho que gerou o quê? Uma rachadura que passa um fio de cabelo. Meu, valeu, tua mãe, cara. É, escala 1. Ah, gerou uma rachadura que cabe à mão. 2. Então, você tem as consequências sendo analisadas para definir o quê é. E aí, não interessa a energia liberada, não. Não interessa a energia liberada. Então, se a gente tivesse que colocar na escala de Mercali, a Haiti foi 5. E no Chile, 0,2. É, por aí. Então, isso aqui vai medir uma coisa que é chamada intensidade. Não, não. Não porque se analisa, muitas vezes, regiões que não têm interferência humana. Né, então, é rachadura de rochas, deslizamento de terra, coisas assim. Certo? E aí, agora, se você tem a fazer? Obrigado.